Não sei se vocês sabem, mas quando eu era criança eu tinha uma galinha, e sim pessoal, era uma galinha de estimação que eu tenho muita saudade, e não é que agora essa minha galinha tá aqui dentro de um jogo, só que é um jogo de terror, sim pessoal, foi lançado um jogo de terror da galinha, eu vou pedir pra minha mãe me mandar a foto da galinha aí pra eu mostrar pra vocês, sim, eu tinha um galizé. E olha isso pessoal, agora é um jogo que a gente tem que fugir de uma galinha, ó, tem um monte de sala aqui abandonada, deixa eu ver essa porta aqui galera, se eu consigo abrir ela, vamos lá, ó, a porta tá fechada, mano, vamos ver quantos likes essa galinha merece, se eu encontrar a galinha mano, você já sabe né, ó, eu preciso de uma chave pra conseguir entrar na ventilação galera, pelo visto. Ai papai, como que a galinha faz? Ó galera, eu acabei de encontrar uma chave aqui ó, use no duto de ventilação, pra você ir pra próxima área, beleza. Muita gente me recomendou esse jogo, eu vou pular nesse duto aqui galera, vamos lá, o jogo tá em inglês. Ai, tem que vir pra cá, é, tem que vir pra cá. Agora são oito, oito e meia da noite, véi. Eu tô com medo, galera, galinha. Ó, o jogo salvou. Ai papai, olha essa música. Eu posso entrar aqui? A porta tá fechada. Eu só tenho galera esse caminho. Tem uma sombra ali ó. Ué, é uma galinha? Mas como que é o tamanho dessa galinha? Ué. Pelo amor de... Mano, tô todo arrepiado galera, aqui tinha uma galinha. Mano, é cada coisa que eu invento. Um jogo de uma galinha, véi. Tinha uma galinha aqui, mas onde que ela foi, tá? Vamos tentar resgatar a minha galinha, galera, de quando eu era criança. Esse que vai ser o nosso objetivo. Hum, eu vou seguir pra cá. A minha intuição tá falando pra eu seguir pra cá. Cara, olha que doideira, pessoal. Aqui é como se fosse um galinheiro, sei lá, mano. Vamos ligar isso daqui ó. Liguei. Tô escutando um passo. Eu tô escutando passos. Ai, caraca, véi. Ah, ai. Eu vou passar pra cá, pessoal. Eu tô escutando passos. Eu tô escutando passos. Tem uma outra chave aqui ó. Liguei. Ó, tem duas luzes. Ai, papito. Preciso de mais uma... Acender mais uma luz, pessoal, pra liberar essa porta. Eu tô louco pra comer uma galinhada hoje de noite. Onde que eu vou encontrar, mano, essa galinhazinha? Ai. Ai, a galinha. Corre, corre. Ai, ai, eu não consigo correr. Tá sem estamina. Tá sem estamina. Ai, ai. Galera do céu. Eu tenho que me esconder aqui ó. Ai, ah. Você morreu. Galinha me picou. Eu tenho que acender essas três luzes. Pra eu conseguir fugir, eu acho. Eu acho que esse é o nosso objetivo, galera. Ó, Galizé. Ai, papai. Agora eu acho que o bicho começa... Me atacar, velho. Filha da mãe. Filha da mãe, Galizézinho. Entra aqui, entra aqui, Lipão. Se esconde. Se esconde. Caraca, mané. O bicho é feio, mano. Ô, não era igual a minha galinha, não, galera. Essa galinha aqui é bem mais bruta. Galinha de espora, velho. Galinha de espora é difícil, velho. Ai, caraca. Olha a galinha ali, galera. Olha o rabinho dela, ó. Ai, filha da mãe, não. Ai. Ai, caraca. Eu pensei que ela ia me pegar, velho. Pô, mané. Ai, caraca. Ó o bico dela, ó. Ó o bico, ó. Ó o bicão dela. A picada da galinha é forte, galera. Ó, uma já acendi uma luz. Cara, eu tô vindo tão bem, velho. Ai, filha da mãe. Agora lascou. Tá vindo o bicho. Ai. Corre, hein. O bicho corre, galera. Corre. Eu acho que eu posso me esconder ali, ó. Dentro daquela salinha azul também, pessoal. Ai, galizézinho. Vem, vem, galizé. Vem. Quero ver tu enfiar o bico aqui nesse buraco. Olha ela, galera, ó. Mas que galinha gigante, mano. Véi, chega a bater no teto a cabeça dela. Mano, essa galinha dá uma esporada em mim. Eu tô lascado, velho. Tenho que recuperar a minha estamina, que tá ali embaixo. Tão vendo, ó. Se eu tô muito cansado, eu tenho que liberar mais uma luz. Mas cadê essa outra alavanca, gente? Se eu tô muito cansado... Nossa, lascou, galera. Eu não consigo fugir. Ai, dessa galinha. Eu tenho que achar alguma chave. Pra eu conseguir abrir alguma porta, velho. Tipo aqui, ó. Ó, requer uma key. Uma chave. Mas onde que eu vou achar essa chave, pessoal? Pô, mano. Aqui, ó. Mais uma luz. Pô, mano. Mas essa galinha quer me comer mesmo, hein, velho. Que pô... É ela que vai fazer galinhada de mim, pelo visto. É ela que vai fazer a galinhada de mim, família. Olha. Ah! Ai! Filha da mãe! Galinha safada! Ai, mano. Quase que ela me bicou, velho. Ai! Ai, achei a chave aqui, ó. Achei a chave, galera. Filha da mãe. Galizezinho. Nossa. Ah! Filha da mãe! Caraca! Ah, mano. Eu não vou conseguir dormir essa noite, velho. Por causa de uma galinha. Vê se pode um trem desse, velho. Ó, mas ok. A chave agora eu achei, ó. Ela fica aqui, ó. Eu tenho que achar, galera, os... Os negócios aqui de... De... Da eletricidade, ó. Um tá aqui. Deixa eu ativar. Boa, ativei. Eu acho que é essa porta aqui, gente. Liberei a porta. E agora, pessoal... Beleza. Evacui a área. Ai. Meu Deus do céu! Filha da mãe. Galizezinho. Sacana. Ah, não vai me picar, não. Não vem com a sapatinha, não, Galize. Vamos deixar ela fugir. Vamos deixar ela fugir. Caraca, ela arrebentou a porta, velho. Caraca, velho. Ela arrebentou a porta. Tá. Liberei, galera, as... As três chaves. Liguei a eletricidade, digamos assim. Agora, eu tenho que fugir... Naquela porta lá, galera, que eu liberei. Ai, papai. Eu acho que tu nunca viu o Lipão Gamer fugindo de um galizé. Ai, filha da mãe. Ah, mano, eu não vou terminar esse jogo nunca, velho. É aqui, galera. Foge. Foge. Boa. Me tranquei. Consegui me trancar. A galinha tava lá, eu consegui fugir. The barn. Mentira. Eu entrei no galinheiro da... Aqui, o galinheiro da galinha, gente. Bom trabalho. Agora, eu acho que eu vou trabalhar limpar as merda da galinha, galera. Provavelmente. Tô num galinheiro, velho. Mano, vamos dar uma explorada aqui antes. Tem umas maçãs ali. A galinha tava com fome, galera. Ela queria me comer, mano. As ideias... Puxa. Ok, fechei essa porta. Liberei essa. Hum. Ok, nada mal. Agora a gente pode... Liberar... Ué. O reloginho... Ah, a gente pode descer, ó. Olha que massa. Mano, será que essa galinha vai vir pra cá de novo? Tem uma luz aqui. Passou alguma coisa. Vocês não viram que... Que passou alguma coisa. Ai, vai. Ô, mané. Passou alguma coisa ali que eu vi, hein. Ave Maria, doido. Salvou o jogo. Eu não tô sentindo uma boa energia, galera, dessa coisa. Não tô sentindo uma boa energia disso daqui. Ó, aqui um galinheiro, gente. Pô, eu quando era criança ia muito em galinheiro, pessoal. Tá maluco? Eu amava galinha? Eu tinha uma galinha quando era criança, pessoal. Pedi pra minha mãe a foto, só que ela não conseguiu achar, mano. Olha só, parece que é uma cidade. Só que trancada. Aqui tem um silo gigantesco. Tá. Mano, daqui a pouco vai ter bosta de galinha aqui, véi. Quem nunca pisou numa bosta de galinha não teve infância, mano. Eu já pisei na bosta de galinha, galera. Com certeza. Ó, tu tem que deixar o like. Pra você não sonhar com essa galinha essa noite, tá? Conto com você. Bom, eu tenho que chegar até aquela luz blue. Aquela luz azul. Então, vamos tentar achar alguma forma. De chegar lá, mano. Tenho que usar o elevador aqui, ó. Ai, tá chegando a galinha. Lascou. Ai, só porque eu consegui fugir do bagulho. Vai, se esconde, lipão. Caraca, eu ia conseguir sair do negócio e a galinha chegou. Ô, galinha. Por que que tu tem que tu só me persegue, Galizé? Você mesmo. Caraca, parece um dinossauro, velho. Galinha é dinossauro. Ave Maria, mano. Olha. É, mano. Temos mais uma missão. Fugir da galinha. Agora no galinheiro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vamos ter que dibrar a galinha, galera. Driblar. Mas ela consegue me ver essa galinha sacana. Ah! Ela corre muito mais do que eu. Olha lá, olha lá. Olha lá o bicho vindo. Olha o bicho vindo. É, galera. É o bichão. Achei, pessoal. Achei aqui, ó. Achei o cano. Eu tenho que levar agora isso daqui lá no elevador. Beleza. Galinha sacana, velho. Vamos ver se ela vai aparecer aqui, galera. Ela tá aqui. Tá querendo me pegar, velho. Ai, galinha sacana. Entrou aqui, ó. Ai, bicudo. Ah, galinha sacana. Volta, volta lá. Vai lá, vai lá. Botar ovo, vai. Vai botar ovo. Quem que nasceu antes? A galinha ou ovo? Agora eu acho que foi a galinha que nasceu antes, mano. Tamanho do bicho. Parece um piru. Vai, Leponzeira. Vai, coloca o cano aqui, ó. Beleza. Agora eu posso usar o elevador. Vai. Ai, galinha. Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê, galinha. Vem com o pai. Subi. Subi, 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 subi. Na luz azul. Agora eu vou conseguir fugir do galinheiro, pessoal. Eu tô no alto. Eu tô mais pra cima do que a galinha. Não tô acreditando, gente, que eu consegui. Ai, não. Mentira, velho. Como assim, mano? Ai, ai. Mano, essa galinha, o que que ela quer comigo, véi? Olha isso daqui, pessoal. Eu acabei de cair num limbo. E a galinha tá aqui olhando pra mim, mano. Ave Maria. Bom, gente, eu fugi da galinha. Agora tem uma porta aqui, ó. Do nada, ó. Ué. Ai, caraca, véi. O que que tá acontecendo? Caraca, véi. Olha, isso daqui tá me lembrando muito. Aquele local que eu tava no começo. Só que agora é tipo reformado. Nossa, véi. Que doideira. Tá me lembrando, tipo, um pouco do... Do galinheiro. E um pouco daquela... Daquela... Daquele lugar que a gente tava, galera. É um pouco dos dois. Vai. Um pouquinho dos dois, velho. Olha que lugar bizarro, mano. Muito bizarro. Onde que eu tô? E, mano, eu juro pra vocês, mano. Se essa galinha... Começar a chegar aqui de novo, mano. Ah, véi. Caraca, mano. Agora não tem nem galinha mais. Caraca, mano. Na boa, véi. Que lugar bizonho esse aqui, mano. É galinha. É monstro, véi. É o bicho piruleta mesmo, véi. Ai. Tu tá aqui? Ai, não. Fecha. Ai, mano. Se ela me lascar de novo, eu tô lascado. Ai. Caraca, mané. Mano do céu, véi. Essa galinha é sem fim, mano. De novo, véi. Mas agora, galera, a minha missão é depenar essa galinha. Ah, você quer saber como? É aqui, ó. Eu entro nessa salinha aqui, ligo o gás, ó. E o gás vai começar a sair por todas essas... Essas ventilações. Olha o que a galinha fez com o porco, mano. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Liguei uma. Ó o que a galinha fez com o porco, mano. Cara, é bizarro isso. A galinha matou o porco, véi. Galinha picareta. Vai, vai, vai. Se esconde. Eu vou depenar ela, galera, no meio. Bom, como eu liguei o gás, galera, eu acho que agora tá funcionando. Eu só tinha que levantar a alavanca, certo? Agora eu tenho que esperar. A galinha subi. E eu consegui... Levar ela até lá, véi. Ai, ai, ai. Eu vou entrar aqui, pessoal. Eu acho que tô no caminho correto. Ai, filha da mãe. Beleza. Voltei onde que eu tava. Ai, não, véi. Ó, eu tava passando ali. Caiu, véi. Caiu. Ai, galera. Eu tenho que chegar lá. Pra depenar. Esse avestruz aí. Tá, agora eu vou ter que seguir reto, ó. Aqui não dá pra eu passar. Vai, depois ele se esconde. Me escondi, me escondi, me escondi, me escondi. Me escondi. Ali tinha um sino que me pegou. Vai, galinha. Vai pra lá. Vai, Galizer. Ó. Ai, caraca. Agora eu vou correr. Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Vem. Vai, ativa. Eu vou conseguir depenar a galinha. Ah, moleque. Tchau, galinha. Bateu as botas. Yes. Mano, eu consegui acabar com essa galinha nojenta, véi. Bora fazer uma sopa, né. E bom, pessoal. Consegui acabar com essa galinha. Olha, não foi uma missão muito fácil, não. E, ó, você quer ver mais vídeos como esse aqui no meu canal, se inscreva aí. E, ó, não se esqueça de deixar o like, tá? E também, galera, ó, assista um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Quero ver qual dos dois vídeos tu vai escolher. Olha, mano, é bom tu escolher um desses dois vídeos, porque senão tu vai sonhar com essa galinha, mano. Porque eu vou sonhar com ela, com certeza. E é isso, galera. Um abração aqui no Mano Lipan pra vocês. Tamo junto. Fui. E tchau, tchau. Tchau.